Fala galera, tudo bem com vocês? Olha aqui, novamente tô com um novo vídeo. Hoje eu tô rindo porque tô um pouquinho meio rouco, tá? Não liga não. Por isso eu tô com essa voz de, como diz aquele meme da Regina Rouca, né? Eu vim gravar pra vocês, galera, o vídeo ali que eu já tinha que ter gravado há muito tempo atrás pra vocês. Do todo dia, toda noite, né? Chá de camomila e lavanda, não somente desse Body Splash aqui falar pra vocês, mas falar dos outros produtos, né? Que você pode usar pra se perfumar ou perfumar o seu ambiente, tá? Mas antes de continuar com esse vídeo, essa resenha, vocês que já gostam de vídeos de perfumes ou de mim, manda aquele likezinho pra dar uma olhada pro nosso canal, assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos mesmo pra vocês. Quem ainda não é inscrito e é um perfumes, inscreva-se. Já clica aí no sininho pra ativar as notificações. Siga-me nas redes sociais, que é arroba o Joni Togneri, pra ficar por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, gente. E fiquem atentos. Por que eu tô gravando esses vídeos? Porque a Natura já tá fazendo, esquenta Black Friday, vai ter. Então, descontos progressivos. Então, muitas pessoas querem saber um pouquinho dos produtos. Então, eu vou focar agora nesse mês de novembro um pouquinho nos produtos que costumam entrar na Black Friday e coisas do tipo, tá bom? Então, gente, vou mostrar pra vocês aqui os produtos que eu tenho, tá? Da linha todo dia, toda noite. Chá de camomila e lavanda. Vamos lá. Começou mais primeiro, né? Com spray de ambientes. Esse spray de ambiente, gente, eu gosto de... Sabe, quando eu vou dormir? Antes de dormir, eu gosto de dar uma borrifada, tá? Umas três borrifadas assim. E aí, sai um pouquinho do quarto pra cair aí, né? As partículas. Ou, às vezes, eu vou no cantinho do meu travesseiro e dou uma borrifada. Apesar dele ser um spray de ambientes, eu uso ele meio que como água de lençol também. Às vezes, eu jogo no cantinho, né? A gente deita no travesseiro, eu jogo na borda do travesseiro assim. Ou no lençol, né? Que fica do lado, assim, do travesseiro. Ou no edredom, entendeu? E, às vezes, eu pego até a minha camisa, tiro, coloco a camisa em cima da cama e... Tch, 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 tch. Viro do outro lado, tch, tch, tch. Então, eu uso ele dessa forma, tá? Então, ele é recomendado mesmo pra ser spray de ambiente, tá? E, às vezes, eu também gosto de pegar... Tem aquelas cerâmicas de cheiro, né? Que é pra você pingar coisas. Eu borrifo esse spray de ambientes naquela cerâmica e coloco em cima do ar-condicionado. Pra quando o ar-condicionado puxar aquele ar, puxar também o cheirinho, soltar o cheirinho toda noite desse spray de ambiente, né? Gente, eu não vou falar de fixação e projeção de spray de ambiente porque não tem como, né? É igual a qualquer uva, você borrifa e o cheiro vai ficando e depois vai demora, tá? Na roupa que gruda um pouquinho mais, deixa aquele cheirinho como se eu tivesse lavado a roupa com um produto de chá de camomila e lavanda, né? Tem aqui também o... Eu falo que era o perfume, né? Um perfume... Perfume sólido, né? Mas, na verdade, é chamado de... Deixa eu ver aqui como que ele fala. É, é isso mesmo, né? Perfume sólido, concentrado, relaxante. Perfume sólido, concentrado, relaxante. Na verdade, eles chamam isso de um concentrado relaxante. Mas é um perfume sólido, tá? Eu até comprei dois na época, já usei um. Eu gostava de passar pra dormir, né? Geralmente aqui. E por incrível que pareça, eu vim aqui embaixo na linha aqui do queixo, ó. E eu passava, né? Aqui embaixo, assim, ó. Pra o cheirinho subir mais, entendeu? Então eu gostava muito de passar aqui. Ou se não, eu gostava de passar, né? Aqui pertinho do braço, assim. E aí ele é desse jeito, tá vendo, ó? Aí você vai usando e vai levantando, tá? Ele começa assim, você vai passando. Assim, né? Gente, ele acaba rápido, porque ele não é grande. A gente vê isso aqui tudo, mas... Ele é basicamente só esse aqui, ó. Ele é isso. A gente vê... A gente... Esse aqui eu usei, eu acho, só uma ou duas vezes. Ele é isso aqui. Tanto que quando acabou o outro, eu falei, nossa... Eu já usei isso tudo, mas não, gente. Ele... Basicamente é isso aqui, ó. Muita gente não sabe, mas ele é basicamente isso aqui. Mas comprando em essas coisas de progressivo, quando tem, vale a pena. Na época eu peguei em coisas progressivas, né? De desconto progressivo. E o... Todo dia, toda noite, o hidratante corporal. Tem o de pote. Eu pensei em pegar de pote, né? Eu pensei em pegar de pote. Só que teve uma promoção de quando lançaram o Body Splash, vinha esse. Aí eu acabei comprando. E aí eu dei o outro hidratante pra minha mãe. Mas eu queria ver, testar o de pote, que é o que eu não tenho. Mas basicamente, gente, eles têm um cheiro quase que idêntico, tá? É... Só muda pouquíssimas coisas, né? Então tá aqui, ó. Creme noturno para o corpo, tá? Nutrição prebiótica B5. Chá de camomila e lavanda. Então esse aqui é aquele... Tomou um banho, né? Pra dormir à noite. Toma um banho e você passa ele. Gente, eu acho que o cheiro dele agrada tanto a homens quanto mulheres, tá? Então bora focar no que importa um pouquinho mais. Porque nós viemos aqui pra nos perfumarmos também, né? Então, gente, vou falar pra vocês do Body Splash, né? A desaconchegante e inusitada com notas florais. Bom, desde quando eu conheci o spray de ambiente, né? Que o cheiro é quase que o mesmo. Que o que muda pra mim é que o spray de ambiente é um pouco mais adocicado. Porque toda essa linha é feita em cima de chá de camomila e lavanda. E a gente acaba esperando aquele cheiro de produtos de dormir com muita lavanda, aquele estilo. Gente, não é. Então quem gosta daquela lavandinha típica pra dormir ou já vai pensando que o cheiro dele é muito parecido com Boa Noite de um Boticário? Se você tá nessa expectativa, você vai se decepcionar. Porque não é. Mas se você não quis conhecer antes por achar isso, tá aí uma ótima chance de você conhecer. Gente, então como eu disse, né? O spray de ambiente é um pouquinho mais adocicado, enquanto o que eu noto é isso. É que o Body Splash, ele tem aquelas notas de saída, de corpo, fundo. Enquanto o hidratante, o perfume sólido, concentrado e o spray de ambiente já vai já do corpo pro fundo. Assim. Então não tem tanta evolução. Aqui você nota mais evolução. Porque tem essa nota de saída. Gente, mas tudo que eu sinto nessa linha é o quê? É essa coisinha de chá de camomila com toque de lavanda. A Natura nem tinha especificado, colocado certas coisas. Mas, gente, eu sinto aqui um cheiro de Kumaru, né? Da fava tonka, que a Natura, ela tem essa necessidade e esse orgulho de colocar a fava tonka, o Kumaru, em tudo dela, né? E aqui você encontra. Só que como aqui tem umas notas um pouco mais frutadas de saída, tira um pouquinho do sol. Enquanto aqui, você já colocando direto, deixa ele um pouquinho mais adocicado, tá? Também tem o refil, eu já mostrei no dia da compra. Eu devo ter comprado uns dois ou três refils. Inclusive, eu já usei isso aqui inteiro. O que eu coloquei aqui dentro já é um refil. Tanto que você vê que tá cheio por isso. A última vez que eu mostrei esse aqui, ele tava aqui embaixo, né? Aí eu lasquei o refil aqui dentro, né? Então, gente, é bem desse jeito, né? Então, esse Body Splash é pra você tomar banho. Sabe aquele banho noturno que você vai tomar banho, jantar e dormir? Ou vou tomar um banho e já ir pra cama? Ele é pra isso. Então, o desempenho dele vai ser em torno de umas três, quatro horas, basicamente assim. É um cheiro bem relaxante. Só que o que eu gostei é que é um pouquinho mais inusitado, um pouquinho mais diferente do que o cheiro daquelas coisas que a gente costuma usar pra dormir, tá? De lavanda. Você sente aqui essa coisa de lavanda? Sente. Mas eu sinto uma coisinha de uma fava tonka aqui dentro. E deixa ele com um cheirinho de coisinha mais cara, mais... Sabe uma coisinha relaxante com leve toque sofisticado? É mais ou menos isso, tá, gente? Então, você pode usar o ano inteiro. Pode usar você, seus filhos, todo mundo da casa. Porque vale muito a pena. Eu simplesmente gosto muito dessa linha todo dia, toda noite. É o meu papel preferido da linha todo dia, né? Ou toda noite. Tem um lançamento aí que em breve eu vou gravar a resenha pra vocês, tá, gente? Bom, gente, tá aqui o meu vídeo resenha do todo dia, toda noite, né? Chá de camomila e lavanda. Deixa aí nos comentários o que vocês acham desses produtos. Recomendam ou não recomendam. Não vai embora agora, não. Dá uma maratonada aqui nos meus vídeos. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Fui, valeu. Uh!